VAMOS A DROGA DESGASTA CD OSGURIDA NONA O cara se droga porque gosta, não é porque tem que viajar, é porque gosta, é diferente. MÚSICA Na sala de aula eu pedi uma bala, tu mete uma mala só porque eu não tinha uma condição. Hoje é outra temporada, referência nas quebradas, tu se joga bem safado e quer uma noite de tesão. Então vem, vem se prepara pra pancada que depois que eu gozar é só tchau, é Timax. Então vem, vem se prepara pra pancada que depois que eu gozar é só tchau, é Timax. Só tchau e mete mais Maluca, cabelo enrolado, sorriso apaixonante, quase que eu caí num laço. No primeiro encontro ela só inocência, falamos até namorar, um iludindo o outro, dois cretinos. Relação aberta que deu certo, na cama eu te amo, na rua nem parece que você me dá. É porque gostamos mais assim, me liga ou tá afim, ventada hoje tá de novo. Relação aberta que deu certo, na cama eu te amo, na rua nem parece que você me dá. É porque gostamos mais assim, me liga ou tá afim, me liga ou tá afim, ventada hoje tá de novo. Relação aberta que deu certo, na cama eu te amo, na rua nem parece que você me dá. CD Osguridanoma O papo é reto pra depois falar que não avisou. CD Osguridanoma Vai ser esculachado Tudo tranquilo Nada tá fora do normal Pega a visão Esse é o Felipe Regional Ae! Todas as covelas, todos fluxos de rua já sabe né? DJ Douglas, vai! É ele de Nubank Nota, nota no fudunço Que a tropa quer cena Hoje o bonde joga em casa e nós tá pronto pro problema A tropa do beatbo, tá ligado na tua fama O Douglas tá tocando, tá ligado na tua fama Vai periguete de quatro, vai jogando e sai e ganha Oi! Pós pringue love na sereca da piranha Pós pringue love na sereca da piranha Por gentileza Por gentileza Ela abra as pernas e vai sentando com o deme cadença Vai sentando com o deme cadença Vai sentando com o deme cadença Ela abra as pernas e vai sentando com o deme cadença Vai sentando com o deme cadença Vai sentando com o deme cadença O papo é reto pra depois falar que não avisou PJ Felipe Ber Tudo tranquilo Nada tá fora do normal Nega visão Isso é o Felipe Regional Brota nota no fudunço que a tropa quer cena Hoje o bonde joga em casa e nós tá pronto pro problema A tropa do pitbull tá ligado na tua fama O Douglas tá tocando, tá ligado na tua fama Vai periguetinho de quatro, vai jogando e sai e ganha Pós-pringue love na xereca da piranha 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 Apoio TR Matso, Erva Multimat, Transportes Tafarel E Jeve Volvo 440, bi-trenzeiros da Serra BR386 Pós-pringue love na xereca da piranha 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 CD, Os Guri da Nona Os Guri da Nona Já me ouvi com o outro, mas não consigo te esquecer Seu abraço a você tem, o seu beijo a você tem Bota o bebê, bota o bebê, se não for você Eu, fãi puxa nada, daquela xíteria que eu tenho Bota o bebê, bota o bebê, bota o bebê, bota o bebê Eu, fãi puxa nada, daquela xíteria que eu tenho Vai me beber, vai me beber, se não vou você É o Samuí que vem, vem Só você, meu coração querer É o Samuí que vem, vai me beber, vai me beber, se não vou você É o Samuí que vem Eu tô com saudade daquela setaria que eu tenho Vai me beber, vai me beber, se não vou você Não vai ser ninguém CD Osgurida Nona CD Osgurida Nona Se eu consigo, se eu não comemorava Eu no seu lugar, eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde um amor Daqui a pouco sua cabeça estria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado Se eu fosse você, eu não comemorava Eu no seu lugar, eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde um amor Daqui a pouco sua cabeça estria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado É o comportamento do amor É o attitude Para não falar, quem solteiro cê tá bem melhor Terminamos quase em vinte e poucas horas Já vou sento, se prepara pro melhor Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer P.J. Felipe PR Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde um amor Daqui a pouco sua cabeça iria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter que superar Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde um amor Daqui a pouco sua cabeça iria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter que superar É um story story, 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 story mais BR-386 Charity, calma, calma, calma Essa é só pra quem usa o mato do Timão, tá? Deus me livre CD, Osguri da Nona Mato do Timão, tô chavão, tô chavão, né? Vou te explodir na visão, no peão de a pé Vivenciei a situação, tô firmão, né? Gavião no rasante, louco é nóis, muita fé Dignidade é de primordial, se não tiver nem costa do lado Simplicidade é o X da questão, é no ambiente mais sofisticado Nós para tudo pela picadilha, não passa batida e não manda recado Nós é isso que serve frente a frente, sem ter desvio, sem ter atário É que tem N, cablé que na perna e sobrou no fumaça que nem Bob e Malho A voz não ouvi, então fica tranquila, felina, anoitecer não tem baile E você fala, louco, não tá chave, é que eu tô abrindo as passagens É que cê me viu na pior e agora pensa que é mirar de voz Mato do Timão, tô chavão, tô chavão, né? Vou te explodir na visão, no peão de a pé Vivenciei a situação, tô firmão, né? Cavião no rasante louco é nóis, muita fé Mato do Timão, tô chavão, tô chavão, né? Cavião no rasante louco é nóis, muita fé Calma parça, tá tranquilo, vou dar mais um trago Já vou passar o beck pra você fumar, pode fumar Bola mais um domingão, vou chapar Passa a bola, meu menino raro e Ronaldinho E é meu fenômeno, eu vou te buscar Manda um endereço que nem mata e não diz jaguar Migueira no peão o dia inteiro Na quebrada só roubou no rasante Aproveita a pandemia, quem não tá trampando Vamos pro baile funk, o destino rola no salseiro E a festa não tem hora pra acabar Vamos fazer com o governo, não faz Churra por menos a cria da favela Já que a minha infância foi sofrida Se passar o que eu passei, hoje eu faço a diferença Às vezes simples palavras PJ Felipe PR Não compra seu coração, não Não vende a sua dignidade Como diz o meu parceiro, a idade Joga maleta de um milhão Pra você ver quem é de verdade Vários vai mudar sua opinião Depois eu taque o sentido da vida Desculpa, mas o papel não compra não Não compra seu coração, não Não vende a sua dignidade Como diz o meu parceiro, a idade Joga maleta de um milhão Pra você ver quem é de verdade Vários vai mudar sua opinião Depois eu taque o sentido da vida Desculpa, mas o papel não compra não Põe pra tudo timão Tô chavão, tô chavão, né? Outro esplanando a visão No peão de a pé Vivencia a situação Tô firmando Cavião no rasante louco é nóis Muita fé Mãe tudo timão Tô chavão, tô chavão, né? Gosto esplanando a visão No peão de a pé Vivencia a situação Tô firmando Cavião no rasante louco é nóis Muita fé Se liga na sua venda e dá ronca a faixa de verdade O difícil é pegar Esse menor é o do Pinote Quebra e dá um esporte da favela Lugar fragoso onde a morte encontra a sorte Os menores impede ao papai do céu um prato de comida Vi seu sonho ser trocado por um revólver Vi negui perder família por causa da cocaína Mas deixa meu golpe de 700 Esquece o problema de giro no morrão Não vou só nota de 200 De bolete lado com a camisa do timão Escapamentos a sombra Meio testigo um sonhador Espelho da pivetada Um MC um jogador Foi no pique de milionário Caspiranha se assanha Gamma na Lacoste que eu importei da França Gamma na Lala com a bandeirinha da Alemanha Gamma na Lacoste Mato do Timão, Tô chavão, Tô chavão, né? Mato do Timão, Tô chavão, Tô chavão, Tô chavão, né? CD Os Guri da Nona Os loucos fazem o que os normais sonham Mato do Timão, Tô chavão, Tô chavão, né? Simți cum ne pierdem Întoi, 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 întoi Ștergem CD Os Guri da Nona Os Guri da Nona Tu, și eu Din e-ncebat împreună mereu Echo, iar aud un echo Iar aud un echo Ce mă cheamă din nou Echo, iar aud un echo Iar aud un echo Iar aud un echo Este-n lumele tău Echo, iar aud un echo Iar aud un echo Ce mă cheamă din nou Echo, iar aud un echo Iar aud un echo Este-n lumele tău Onde, pierdute? AJ, Felipe PR Atingerii Atingerii Ce-mi dau Fiori 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 Tu, și eu Din e-ncebat împreună mereu Echo, iar aud un echo Iar aud un echo Iar aud un echo Ce mă cheamă din nou Echo, iar aud un echo Iar aud un echo Iar aud un echo Este-n lumele tău Echo, iar aud un echo Iar aud un echo Ce mă cheamă din nou Echo, iar aud un echo 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 Ce mă cheamă din nou Echo, iar aud un echo Iar aud un echo Iar aud un echo Este-n lumele tău CD Os gurida nona Os loucos fazem o que os normais sonham. C.D. Os Gurida Nona 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 Os loucos fazem o que os normais sonham. C.D. Os Gurida Nona Os loucos fazem o que os normais sonham. C.D. Os Gurida Nona 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 Eu disse, oh, I'm blinded by the lights Oh, I can't sleep until I feel your touch Apoio PR Mate Sub, Erva Multimate, Transportes Tafarel e Jeff Volvo 440 B-Trenzeiros da Serra BR-386